Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 7 de março de 2023. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Hoje a gente tem um programa especial, só tiveram alguns imprevistos aqui. Tivemos alguns imprevistos aqui, a gente ia ter 3 participantes e teve uma pequena substituição, na verdade duas substituições. A Bruna Nóbrega da Red Button continua aqui conosco na live. A gente vai ter as produtoras de conteúdo, a Zuzu e a Thaís Quinzel. A Thaís Quinzel a gente já entrevistou aqui nos programas, vocês viram cortes, inclusive lá no canal do Drops de Jogos. A Zuzu, para quem não conhece, ela é a Júlia de Núbia, conhecida como Zuzu, é cosplayer, streamer, criadora de conteúdo. Atualmente a influenciadora digital tem foco no universo Geek Gamer, começou a dar os seus primeiros passos nesse meio em 2010, frequentando feiras e fazendo cosplays dos seus personagens favoritos de animes e jogos. Em 2015, Zuzu passou a focar na produção de conteúdo e desde então não parou mais. Idealizadora do portal Liga das Garotas, a streamer preza pela valorização do público feminino no cenário de esportes. Em 2021, ela fechou a parceria com a Red Button, buscando novas oportunidades comerciais e focando em desenvolver novos conteúdos para o seu público. Deixa eu só ver aqui uma coisinha aqui, para a gente poder ficar por dentro de todas as informações. Além dela, tem a Bruna Nóbrega. Bruna, eu conheço de outros carnavais, mas eu vou ler o perfil dela aqui, porque são novidades nas nossas entrevistas. Ela é formada em produção audiovisual e é sócia mais jovem da Red Button, com 24 anos. Chegou na empresa como editora de vídeos, mas o Felipe e o Alessandro precisaram dela como sócia. Para a Bruna, se ver como empresária tão jovem foi um desafio. Levou um tempo para entender o seu talento e a capacidade de gerir um negócio ao lado deles. A Bruna completa cinco anos de empresa, sendo uma das únicas empresárias mulheres no ramo de games no país. Então é muito importante a live de hoje, gente, porque eu sempre gosto quando a gente traz mulheres para cá e quando eventualmente o público feminino assiste aqui os nossos programas do News Games, quando eventualmente também a gente consegue falar com as minorias LGBTQIA+. E eu conversei com algumas pessoas, essa semana pelo menos a gente fez uma programação só com mulheres lá no Drops de Jogos e a gente está fazendo hoje na Rádio Geek. Então eu quero começar perguntando para as mulheres, vou colocá-las uma por uma aqui na nossa live. Bruna, Zuzu e Thaís, boa noite para todas vocês. Uma pergunta simples. Está melhor para trabalhar com conteúdo gamer no Brasil? Está igual? Piorou? Quais são os desafios e os principais avanços que a gente teve no setor? Sejam bem-vindas e desculpa aí a demora para a gente começar a live. Tudo bom? E aí, Pedrão, tudo bem? Tudo bem, meninas? Bom, acho que vou falar um pouquinho da minha área, que é a parte empresarial. Eu estava até comentando com a Sabrina, que é da assessoria de imprensa nossa, e eu estava vendo o quão bizarro era antigamente, porque a gente está nesse ramo há cinco anos e quando a gente começou, eu lembro que a gente marcava reuniões, falava com outras agências, outras publishers e era totalmente masculino, assim. Então eu já tive muitas, até ano passado ainda, muitas reuniões que eu era a única mulher, né, então eu ficava assim, tipo, lá e sei lá, dez homens e eu lá no meio, assim. Para eles eu achava, eu acho que era meio que indiferente, mas para mim era um pouco uma questão ali de, é um pouco chato, assim, você não vê outras mulheres nessa parte, mas com o tempo, principalmente ano passado, assim, a gente começou a ver um crescimento gigantesco nessa parte de mais mulheres assumindo cargos altos em empresas, em agências, em partes comerciais, em publishers, então é gratificante e dá para ver um avanço nessa parte, né. Eu acho que as minhas podem até falar, a Zuzu, que também é streamer, né, ela consegue falar melhor nessa parte, a Thais, que é da área ali de casters. Antigamente também muito era, assim, ah, você falava em mulher apresentando ali no cenário gamer, era só apresentadora e hoje a gente tem narradoras, tem comentaristas, então é um avanço aí que a gente está tendo, né. Finalmente. É, finalmente, eu vou falar para vocês, esse fato que você está colocando é real. Eu, como o nosso querido apresentador, ele comentou, eu, eu trabalho, assim, trabalhar com conteúdo, trabalho faz mais de sete anos, com criação de conteúdo gamer na internet, tudo mais, mas eu estou mais ou menos nesse ramo, mas já vai fazer 10, 12, então eu estou, eu sou velha aqui de casa, né, então isso daí é fato, que no começo, quando eu estava lá nos meus primeiros passinhos, você via muito pouca mulher, não só no backstage, né, mas também na frente das câmeras, né, com posições de destaque, né, então era muito raro você até ter mulheres para onde se inspirar, sabe, para criar o seu conteúdo, né, então para a gente que começou nessa época, ou até um pouquinho antes, era tudo muito novo, né, então, então, e isso vem melhorando ao longo dos anos, a gente vê hoje muitas meninas criando conteúdo, né, e tem, né, diversos nichos, né, não só a gente de games, mas o pessoal faz conteúdo geek, né, e cada um, tipo, especializado num jogo, jogo, nossa, tipo, eu sou apaixonada aqui no Overwatch, né, que é um jogo que eu, que eu adoro, né, pô, vou fazer uma live de Overwatch, vou ser uma criadora de conteúdo de Overwatch, hoje em dia você vê muito mais meninas, né, então esse volume, ele é muito importante para a gente também inspirar as próximas gerações, né, para ver que isso é possível. Deixa eu só falar uma coisa antes de passar a palavra para a Thaís, só, é, essas reuniões da Bruna, em que só tinham o Robson, eu estava presente em Peluzão, eu já tinha umas três dela, é verdade isso, é, é complicado, e eu fico muito feliz de uma coisa, a assessora de vocês, que é a Sabrina, ela, eu tenho uma conversa com ela, que ela me recomenda pessoas para serem entrevistadas, ela quase sempre me recomenda mulheres, e eu gosto muito de dar espaço para mulheres conversarem comigo aqui, é, a gente sabe que o machismo é um problema estrutural, eu não estou ileso a isso, eventualmente eu tenho comportamentos e condutas que merecem correção, é, mas é legal a gente, às vezes, trocar essa ideia, porque eu acho que essa é a forma efetiva de construir machismo, é ouvir um pouco vocês falando, e também aprender um pouco mais com esse processo, não queria tanto cair nesse clichê, mas era só uma, uma aspa que eu queria fazer, vai lá, Thaís. Olha, eu vou ter que concordar um pouquinho, porque eu também, né, eu vim do Overwatch, eu comecei na parte do cast lá no Overwatch, e era muito complicado, tudo bem que naquela época já tinha a Ana, a XD, que estava representando as mulheres, a Babi também estava aí narrando, mas iniciei como comentarista, então ainda era sendo muito complicado, muito difícil, você via bastante críticas quando tinha uma mulher comentando e quando tinha um homem comentando, então, tipo, dava para ver muito bem essa diferença, mas agora, hoje, sou narradora, e olha, é um desafio tremendo, porque todo mundo espera, não, porque tem que ter a voz de um homem ali narrando, o homem traz mais emoção, traz mais hype, a mulher não consegue trazer, não consegue levantar a voz, e isso já foi provado inúmeras vezes, principalmente aí com a Babi, no Valorante, que não é assim, que é totalmente diferente, que a mulher, sim, consegue trazer essa voz, consegue trazer essa emoção e esse hype para a partida. Inicialmente, eu fiquei com bastante medo, assim, dessa troca de comentarista, para a narradora, fiquei naquele sentimento, nossa, avó, acaba me criticando por causa de voz, por causa de tudo, conversei principalmente bastante com a Babi sobre isso, ela me acalmou, falou, vai tranquila, você gosta do que você está fazendo, mostra o seu trabalho, e assim o público também vai te conhecer e vai gostar do seu trabalho. Então, críticas vão sempre existir, mas sai desse pensamento de que o lugar para a narração é só de homem, não é só de homem, você tem uma voz maravilhosa e também tem um espaço muito bom aqui. Assim, se eu puder, se eu puder apresentar uma questão, porque realmente o que ela colocou é muito verdade, essa questão das críticas, né? A gente que é mulher, a gente sente muito a questão das críticas, principalmente, assim, no começo, o pessoal não estava acostumado, né? Essas questões que ela falou, tipo, ai, mas a voz feminina não passa emoção, ai, mas o pessoal falava, nossa, que voz irritante, né? Na questão da criação de conteúdo é a mesma coisa, que eu sou streamer, né? Às vezes o pessoal entra na sua live e só te ofende, de graça, sabe? Ofende a sua voz, ofende seus trejeitos, ofende a sua aparência, né? Nossa, eu já sofri muito com isso, né? De ofender a minha aparência de graça, assim, você não está livre para viver, Né? Sim, então, é o que ela estava falando, assim, as críticas a gente tem que ignorar se a gente quiser fazer o nosso espaço nesse cenário, né? Como você tinha comentado no começo, eu fui uma das idealizadoras de um projeto que é o Liga das Garotas, né? Antigamente, ele era o Ligue das Garotas. Era uma página no Facebook que a gente tinha, focada para a LOL, e era o conteúdo produzido inteiramente pelas meninas, era voltar para o público feminino, e aí depois a gente quis expandir, a gente quis trazer outros jogos, fez um portal, trouxe cobertura de eventos, a gente foi uma porta de entrada para algumas meninas entrarem no ramo jornalístico de games, eu estou enrolada, e isso daí é algo que eu vejo desde essa época, sabe? Então, as críticas, elas sempre vão estar aí, né? E é muito importante a gente ter as mulheres nesse cenário, não só na frente, mas também no backstage, porque isso abre mais oportunidades, né? Como você falou, as meninas, elas acabam indicando outras meninas também, né? Então, é uma corrente, né? A gente vai conhecendo uma o trabalho da outra, né? Porque se fica todo mundo fechado no Clube do Bolinha, por exemplo, só tem dez homens numa equipe, só tem a Bruna, sabe? De mulher, né? É ela que vai abrir o espaço para virem outras meninas, né? Eu imagino, né? Porque é bem difícil, é bem difícil a gente ver o movimento contrário, né? Tem muito julgamento em cima do nosso trabalho, simplesmente pelo nosso gênero, né? Como você comentou. Então, é isso que eu queria acrescentar quanto ao comentário da Thais. Vou perguntar para vocês uma coisa mais específica. Vocês falaram um pouco dessas críticas que tem no chat, e especificamente eles pedindo, assim, mais homens para comentar. O machismo estrutural, ele é tão forte que, assim, o fato de você ter um jeito mais feminino de apresentar, ter a sua personalidade, na verdade, naquela apresentação, é fácil demais ser homem, branco, privilegiado, e subir no meio dos esportes, e ser uma minoria, e trazer um pouco as suas características pessoais para um público mainstream. Vocês falam para não focar tanto nas críticas, que, na verdade, não são críticas, são ataques, né, gente? Vamos falar real. São ataques, manifestações preconceituosas. Eu acho que crítica, quando é bem feita, não mergulha, necessariamente, no preconceito. Quando vocês lidam com grandes públicos, você está lá com 3 mil pessoas assistindo a sua live, você está com 5 mil pessoas assistindo. Como é que vocês fazem para não levar esses ataques no trabalho de vocês? E aí a pergunta para a Bruna, no mundo de business, que não é tanto você colocar a cara na frente das câmeras, como é que você faz para lidar com esses diversos assédios? Eu não estou falando só de assédio que vira notícia no jornal, que é escandaloso, mas esses micro episódios, como é que a gente faz para, de fato, ter uma inclusão? Porque eu não quero ter um papo com vocês que sejam faz de conta que a gente está falando de inclusão. É para falar do dia a dia, o que acontece no dia a dia de vocês, porque eu acho que isso é importante nessa data, nesse mês que a gente vai discutir esses assuntos também, e nos próximos, porque eu vou chamar vocês bem mais vezes. Vamos lá. Quem quer começar? Vai, Thaís. Eu falo muito. Então vai eu. É assim, então vai eu. Olha, geralmente em campeonato, que seja ou quando eu comentava, agora narrando, eu passei a não ler chat. Porque nas vezes que eu lia chat, eu lia comentários que deixavam, tipo, muita balada, e eu já não conseguia entregar o trabalho que eu desejava entregar. Já aconteceu, tipo, muitas vezes, eu não ler chat, realmente o jogo paulou, eu ler o chat, conversar com o público, só para passar aquele tempo, e eu ler coisas que, tipo, me deixam muito chateada, aí eu acabava perdendo o foco, então, tipo, eu cheguei num momento, ó, não vou ler mais, pedi até desculpa, e alguns campeonatos falaram, ó, gente, desculpa, eu não vou ler chat, dava os meus motivos, porque eu não lia, porque... Certos comentários são adotos. A gente sabe que falar atrás de um celular, de um computador, é muito fácil, mas, querendo ou não, acaba atingindo quem está ali. E como narradora, principalmente, porque a gente sabe, ah, não tem hype, ah, por que não sabe narrar, ah, por que isso, ah, por que aquilo, sempre tem um comentário. Acho que o meu maior desafio, tipo, de narrar, assim, foi quando eu narrei para público. Eu acho que foi um desafio tremendo, porque eu não sabia como, tipo, o público ia reagir, como eu ia reagir. Foi um momento que eu fiquei, tipo, muito nervosa, eu não... Realmente, eu não sabia como reagir, tanto que eu conversei com a Babi, era uma final, né, principalmente de LOL ainda, que é um público mais masculino. Conversei com a Babi e falei, olha, Babi, eu estou muito nervosa, é uma final, não sei como que eu vou entregar, estou com medo, era, acho, uma das primeiras vezes que eu estava narrando ainda, estava bem no comecinho. A Babi olhou para mim e falou, ó, vai tranquila, respira, lembra, críticas vão sempre existir, mas você está entregando o seu trabalho, foi empresa que te contratou, não foi o público. Então, entrega o seu trabalho, vai lá e mostra. Eu fui, eu mostrei, aí, tipo, quando acabou o campeonato e eu fiquei feliz, porque o público estava ali, veio, veio me elogiar, os jogadores também vieram, falaram, nossa, gostei demais da ação. Então, tipo, foi algo ali que eu fiquei um pouco mais aliviada. Mas, ainda assim, hoje eu tenho muito medo, tipo, de ler o chat, principalmente quando eu estou narrando, tipo, e ver comentários, porque na maioria das vezes são comentários muito maldosos, que acabam deixando a gente mal. Por mais que a gente tente e fale, ó, não, vamos ligar, vamos deixar para lá, tipo. Estão querendo realmente só, né, azucrinar para cima da gente, mas na maioria das vezes, tipo, você olha e querendo ou não vai mexer com você. É, não tem como desligar uma chavinha de tipo, ah, eu li esse comentário, mas ele não vai passar na peneira da minha mente, querendo ou não, a gente lê as coisas e elas, assim, pegam um pouquinho, né. Então, no caso da Thaís e no caso das meninas que vão para transmissões muito grandes, né, de jogos, eu até, eu mesma como público, já me incomodou muitos comentários de que você vê que quando entra uma mulher, o chat todo muda, né. Quando tem os homens falando, o comentário é sobre o jogo, é sobre o que está acontecendo, mas quando entra uma mulher, o comentário vira sobre a aparência dela, ou sobre a voz dela, ou alguma crítica encabida sobre o que está ocorrendo sobre ela, né, então, é como você falou, que não é uma crítica, é um ataque, né, então, para a gente, acaba sendo mais difícil nesse sentido, né, eu como criadora de conteúdo, eu não faço a transmissão, tipo, do campeonato, eu faço a minha live, então a pessoa que entra, ela está entrando no meu espaço, então eu imagino que talvez seja um pouco mais fácil, né, porque o meu espaço... Está literalmente entrando na tua casa, né, pô. Eu controlo, eu vou, eu, a própria comunidade, às vezes, expulsa esse tipo de comentário, né, e inclusive, de uns tempos para cá, assim, no começo, quando eu comecei a fazer live, era muito difícil, tinha muito comentário ruim, né, quando eu comecei a fazer live, você fica toda entusiasmada, nossa, eu sou apaixonada por essa comunidade, eu vou fazer conteúdo, tudo mais, e aí você bota a sua cara lá, tapa, e aí, brasilhões de comentários sobre a sua aparência, ai, porque você é bonita, você é fútil, nossa, eu escutei tanta, tanta porcaria, que aí você, você quase chega ao ponto de desistir, né, mas se você não souber filtrar, se eu não soubesse filtrar, se eu não soubesse falar, mano, esse cara está falando porcaria, né, eu já teria desistido, sabe, porque é um volume muito grande, querendo ou não, é um bullying, né, é cyberbullying, né, e, o que as pessoas fazem de graça, sim, só acham divertido, atacar uma mulher, querer expulsar ela da comunidade, então, essa nossa presença, é, sempre nas mídias, ela é importantíssima, né, já ouvi várias vezes de meninas que me seguem, que chegaram a falar para mim, olha, é, eu fui fazer uma live, e, aí, veio comentário sobre a minha aparência, e eu fiquei muito chateada, mas eu lembrei do que você falou, e, segui em frente, né, já segui, já escutei vários comentários assim, então, é isso que, que mais me motiva, né, a continuar, porque às vezes a gente fica meio para baixo, a gente lê umas porcaria, aí fica meio, meio, da cabeça, é, mas aí a gente escuta uma ou outra se apoiando, é isso que para mim é o, é o mais importante, assim, da gente ter uma união como comunidade feminina, eu acho maravilhoso. E você, Bruna? Bom, a minha parte eu vou falar já já, mas, assim, eu vejo muito, eu cheguei a namorar com uma streamer, e, assim, eu via cada ataque que, que tinha, principalmente em chats, assim, que eu ficava mal por ela, né, e depois a gente conversava, depois ela vinha toda chateada, falando nos comentários, e, eu, eu fico imaginando, né, eu nunca streamei, mas eu fico imaginando, como que fica a cabeça das mulheres, assim, quando está streamando, é ao vivo, e aí você lê aquilo, e, tipo, meu, fica na cabeça, né, é um pouco pesado. Na, na minha área em si, né, ainda bem eu não mexo com internet, assim, direto, não tenho nem coragem de ficar vendo um chat, assim, mas, eu vejo que, na minha área é um pouco difícil, porque, além de eu ser uma das únicas mulheres empresárias, eu também sou, tipo, nova, né, então, quando eu virei sócia da Régio, eu tinha, o que, 21 anos, assim, então, eu era muito nova, e, assim, eu estava em processo de evolução, os meninos me ajudaram, assim, demais, demais, o Ale e o Fê foram, tipo, eu chamo até hoje de pais, assim, porque eles realmente foram pais, eles me levavam para reunião, para as reuniões, me tratavam ali como igual, assim, sabe, tipo, então, eles me deram muita oportunidade para crescer e estar aqui hoje e evoluindo cada vez mais, mas é um pouco desgastante, assim, você, que nem você comentou, né, você já esteve em algumas reuniões comigo, mas até, assim, em parte de evento, assim, de games também, que a gente estava conversando, assim, sei lá, ano passado, você viu uma mesa, assim, repleta de homens e só eu de mulher, e eu, às vezes, chegava, assim, normalmente é uma streamer ou uma caster, tipo, nunca é uma empresária, né, mas, como eu tinha comentado, de um tempo para cá, começou a surgir, assim, um movimento das mulheres, principalmente empreendendo agora no game, então, eu acho que isso somado a várias questões de acessibilidade, assim, tipo, colocando inclusões, colocando outros modelos, assim, e até em jogos, enfim, isso acaba trazendo as mulheres cada vez mais também para o game, né. Tem uma pergunta do meu sócio, ele está acompanhando aqui a nossa live, que é o Cal, ele mandou aqui para vocês, o que vocês acham do projeto que busca igualdade salarial entre gênero e discussões como essa que estão chegando no Congresso hoje? Vamos falar de dinheiro, meninas? E aí? A gente tem que discutir a questão dos salários? O que vocês acham? Nossa, com certeza, né, com certeza, porque hoje é uma questão muito difícil, assim, né, porque a mulher sempre é vista como a, não sei, pode engravidar, tem as licenças, tem isso, tem aquilo, e eu vejo muito assim, por exemplo, como se a mulher não devesse cuidar do filho, né, Exatamente, exatamente, esse é o primeiro ponto. Ela é a provedora do bar e só. Exato, esse é o primeiro ponto, mas, assim, a mulher acaba tendo um trabalho mais natural, assim, tipo, maior do que o homem no cotidiano, né, normalmente é a gente que cuida da casa, a gente, quem tem filho tem que cuidar do filho, quem tem, que nem a Babi mesmo, né, que foi mãe, ela estava lá, e eu, nossa, eu vi a Babi lá, tipo, com barrigão, assim, narrando lá, tipo, nos eventos por oito horas em pé, então, tipo, e além disso, além de toda essa questão, e ainda ter o salário reduzido comparado com o homem, assim, eu, tipo, não sei nem como isso ainda existe até hoje, mas, né, vem de tempos atrás e são coisas que eu acho que com o tempo vai mudar, né. É uma coisa muito injusta, né, porque no caso, assim, como você disse, as mulheres já têm, é, por imposição, né, da sociedade, né, e também por essa questão, que é mãe, é, tem essas questões da gravidez, tudo mais, isso se ela quiser ser mãe, né, é, ou se acontecer, né, porque também pode acontecer, né, pode não ser planejado, é, e aí, ter que receber menos para cuidar de uma criança, sabe, criança custa caro, aí a mãe vai ter que despender do tempo, do dinheiro que já é reduzido, né, para cuidar de uma criança, enquanto está, o pai está lá trabalhando, isso quando tem pai, né, é, isso daí não, assim, na minha concepção não é justo, então, assim, é algo que deve se trabalhar ao longo do tempo, né, porque não é simplesmente, ah, vai pagar igual, pronto, pronto, tem que ter a divisão igualitária de tarefas, né, tem que ter também o, como que chama, aquele auxílio maternidade, quando a pessoa acabou de dar à luz, aí ela tem um período, né, que ela não trabalha, né, é um, é o, é licença maternidade, né, é isso, licença maternidade, então tem que ter para o pai também, e em alguns países tem a licença paternidade, né, então acho que é mais uma questão de, 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 isso ir mudando ao longo do tempo, hoje em dia tem muitas mulheres que são empresárias, né, que trabalham e que também não almejam ter filhos, né, inclusive acho que mudou recentemente a lei sobre a laqueadura, agora não precisa mais, isso tem que ser normalizado, tá, gente, a mulher pode optar por não ter filhos, tá, hoje em dia a mulher pode pedir uma laqueadura, e não precisa da autorização do marido do cônjuge, não precisa, antigamente, literalmente até mês passado precisava da autorização, antigamente, mês passado, antigamente, fevereiro de 2003, ou janeiro, não sei, exatamente, então, em questão de lei, eu acho que ainda está um pouco, bastante retrógrado, né, a questão do, da igualdade de gênero, mas a gente vai lutando para isso, a gente vai reivindicando nossas pautas, né, e, acho que nessa discussão, é, acho que é unânime, assim, as pessoas, as mulheres precisam também, desse dinheiro, então, não tem por que pagar menos, assim, é injusto, ter tudo esse trabalho, e ganhar menos, eu fiquei muito triste. Olha, até então, tempo atrás, a gente lutou bastante por isso, mas no meio de casting, era normal, tipo, a mulher ganha menos, era isso que eu ia falar, Zuzu estava falando assim, eu ia ficar triste, mas vocês já, vocês não deviam estar tristes, vocês não estavam revoltadas com isso. e campeonato feminino também se ganha menos, né, em premiação, tem menos patrocínio, as pessoas se interessam menos, então, assim, é interessante investir no cenário, sabe, se você for pensar estatisticamente, as mulheres, elas são, praticamente, metade do público, consumidor de games, sabe, isso daí, já saiu pesquisas faz um tempo, não sei se vocês viram, que deu uma baita polêmica, ai, mas mulheres não jogam Candy Crush. Sim, na verdade, eu acho que o número de mulheres passou o número de homens, assim, e a Pestela Games Brasil aponta isso, vocês não são minoria, vocês são maioria, na verdade. É, como a população, inclusive, negra e parda, eles são a maioria dos gamers do Brasil, os caras fazendo o Thor, branco, nórdico, não se identifica com isso. Mas acho que a Thaís ia falar alguma coisa, a gente interrompeu ela, não sei se cortou a pauta. Ah, não, eu ia falar que no mundo do Cash, tipo, era comum o narrador ganhar X valor, e o comentarista, que geralmente era uma mulher, ganhava menos. Tanto, acho que teve até uma vez, agora, não vou lembrar quando que foi, que eu fui fazer um campeonato, e tudo mais, e me chamaram, ah, não, é que a gente está sem budget, não dá pra pagar agora, dá pra você fazer? Aí eu falei, ah, acho que se não dá pra pagar, tudo bem, não tem nenhum problema, não, beleza, eu faço. Foi quando que eu descobri que o narrador estava ganhando, tipo, cinco vezes o valor. Aí eu cheguei na pessoa, eu falei, ó, é o seguinte, se ele está ganhando, eu também tenho que ganhar, e o mesmo valor, por sinal. Ah, mas a gente está sem budget. Eu falei, então, infelizmente, eu não vou fazer. Tipo, como assim, ele está ganhando cinco vezes o valor, e eu vou fazer de graça o negócio. Aí foi, tipo, onde começou a entrar muito essas discussões. Aí, tipo, toda vez que alguma empresa vem conversar comigo, ou até mesmo falar de valores, né, eu, tipo, geralmente eu mando aí pra RedBand, eu mando lá pro Lauro, eu falo, Lauro, vai aí com você, porque, às vezes é muito descreprante isso, porque ser, tipo, um narrador, na maioria das vezes, ganha um valor X, só que ele ganha, tipo, três, quatro, cinco mil a mais que você. Então, se a gente não ficar em cima, tipo, falando, ó, meu valor é X, meu valor é X, eu não vou abaixar, vai continuar assim. Aqui mais algumas questões. A Sabrina está perguntando pra vocês três também, aliás, ela está perguntando pra Bruna. Bruna, você que lida diretamente com quem contrata as mulheres, é comum as marcas não quererem mulheres? Você acha que isso mudou ao longo do tempo? Esse preconceito continua. Obrigado, Sabrina. Peraí que eu estava montada. Olha, eu acho que depende muito, né? Eu acho que hoje as marcas, elas prezam pelas mulheres. É que, tipo assim, a Red, a gente sempre foi uma empresa que nós tentamos levantar outras mulheres. Tanto que você tinha comentado, né, que a gente sempre indica mulheres aqui, porque o nosso, a nossa lista de talentos, a maioria é mulheres, né? Então, a gente presta esse serviço, porque a gente sempre quis alavancar realmente, realmente, o número de mulheres no game. Então, sempre, quando tinha buscas, assim, por novos talentos, eu sentava, eu era quem fazia essas buscas, e eu fazia uma varredura geral, assim, de mulheres streamers, casters, enfim, quem tinha no cenário, e aí a gente ia atrás para poder fechar parcerias. E hoje, assim, o que eu mais vejo é a galera também querendo muito fechar com mulheres, porque faz sentido, são, assim, até comparado com os meninos, assim, as mulheres acabam se dedicando um pouco mais para a criação de conteúdos, acabam focando melhor nas publicidades, acabam entregando melhor. Então, as marcas hoje já acabam indo buscar quem realmente entregue, quem realmente vale a pena estar fechando ali, né? Principalmente questão de números, e não tanto mais o homem, a mulher, enfim. Eles acabam buscando quem consegue fazer essa entrega melhor, e está ali fazendo sentido ali para aquela publicidade. Vocês, vou perguntar, vou estender a pergunta para a Zuzu e para a Thaís, vocês veem as marcas contratando mais mulheres hoje em dia, e entrando na questão dos salários também, está melhorando também a questão da remuneração? Olha, sim, sim, eu vejo muita marca hoje buscando mulheres, indo atrás. O salário, eu como castor digo que melhorou bastante, agora me tratam, né, de igual para igual, como um comentarista, se ele for homem, ou se eu estiver como comentarista, se o narrador for homem, o salário sempre acaba sendo, igual, e as marcas também, tipo, sempre acabam me procurando, ah, você consegue fazer alguma coisinha aqui para mim, consegue fazer isso, consegue fazer aquilo, mas, tipo, sempre quando chega perguntando se eu consigo fazer, você me pergunta, qual que é o seu valor? Então, não é nada, tipo, ah, consegue fazer hoje, só de graça, sabe, eles sempre agora estão dando realmente o valor que, que merece, porque seria uma marca até mesmo grande. Zuzu. Olha, eu vou dizer para você que eu, eu não sei bem responder sobre essa pergunta, porque quem cuida do meu financeiro é a Red Button, eu só aceito. chamo o Lauro aí, chamo o Lauro. Eu chamo o Lauro, o Lauro, é o responsável. É, assim, eu não... Mas você está há bastante tempo, você já deve ter visto muita coisa. Estou, estou há bastante tempo. É que, assim, como eu trabalho com live, né, a gente é mais, é questão de plataforma, né, aí quando você consegue os números legais, aí vem uma marca, tipo, oh, vamos fazer um evento aqui, vamos fazer uma publi, né, e eu realmente não sei responder, porque, assim, a Red Button fez toda a negociação para mim, porque quando, quando era só eu sozinha, eu não, vamos de graça, vamos, quero só, porque eu quero fazer, só só ia. Aí, senta a Bruna e fala, não, você tem que cobrar, você tem que cobrar tal, aí eles vão lá, negociam para mim, porque, oh, vou falar para você, porque antes, hoje em dia está mais tranquilo, mas era muito difícil conseguir uma oportunidade, né, então qualquer coisa que você, nossa, vou fazer, vamos, eu faço de graça, faço, 50 conto, uma coxinha, faço, né, então, o pessoal que trabalha no backstage, né, mesmo, tipo, as agências, que nem a Bruno, Lauro, o Alessandro, o pessoal lá da Red Button, ajuda muito, porque, coloca a gente nessa posição, né, porque senão, é, sei lá, é só um streamer, sabe, mas não, eles ajudam demais. deixa eu fazer uma pergunta para vocês, além de tudo que a gente está falando aqui, vocês gostam, é, como vocês enxergam, é, essa live mesmo que a gente está fazendo aqui, eu fiz por uma sugestão de uma amiga, que queria falar a respeito do mês, do Dia Internacional da Mulher, do mês das mulheres em março, é, mas falta também da mídia, dos produtores de conteúdo, é, naturalizar mais a presença feminina, e tratar menos vocês do tipo, vamos falar hoje, porque é mês internacional das mulheres, e mais, porque, essa daqui é uma especialista em Overwatch, essa daqui é uma especialista em LOL, é, a diversidade, ela falta um pouco, de uma maneira mais estrutural, nos assuntos que são abordados, na produção de conteúdo, o que vocês acham a respeito disso? Eu acho que vocês têm que falar. Eu acho, eu concordo, inclusive, essa colocação que você fez foi perfeita, porque eu adoro falar que eu, eu pessoalmente, eu detesto o Dia da Mulher, porque parece que só lembra da gente no Dia da Mulher, né, é tudo, ai, mas não sei o que, eu tomo uma florzinha, ai, você não quer falar como é difícil ser uma mulher nos games? É um assunto super importante. É a pergunta que eu estou tentando evitar aqui, de se eu falei por uma casa, eu peço desculpas e eu tenho mão. Não, inclusive eu adoro falar sobre esse assunto, porque ele ainda precisa ser falado, né, o dia que não precisar mais, aí a gente, pô, eu tenho um monte de coisa para falar, eu tenho certeza que a Thais, a Bruna, a Bruna vai falar sobre essa empresária, e a Thais sobre o casting dela, maravilhosa, e eu sobre meus joguinhos, tenho muito para falar, né, é, mas é sempre assim, no mês da mulher é quando dão mais espaço para a gente, né, a gente reclama, tipo, nossa, mas só lembra da gente no Dia da Mulher? mas querendo ou não, a gente precisa muito agarrar esse espaço, né, porque ainda tem muito que a gente precisa construir, né, e se a gente não se impor, se a gente não segurar a barra, peraí que a minha gata está aqui no teclado, ela vai atualizar a página, não, filha, se a gente não segurar essa barra, é, eles não vão segurar para a gente, né, é nós por nós, né, eu sempre falo para o pessoal que, é, o Girl Power é o mais essencial para a gente, porque, se, se a gente não se ajudar, quem vai ajudar a gente, né, ninguém vai ajudar a gente, na verdade, sobre isso, eu queria colocar um ponto que, inclusive, nosso querido apresentador colocou, né, e até a própria Bruna, é, sobre como os meninos da Redbutton te ajudaram na carreira, a se tornar uma empresária, né, então, é muito importante quando a gente tem homens como aliados, né, porque tem, hoje em dia tem muito inimigo, então, quando um homem se coloca ao nosso lado para nos dar, é, um suporte, mesmo que a gente não precise, porque a gente, tecnicamente, não precisa, nós somos fortes por nós mesmos, né, mas, às vezes, para um homem levar, a gente a sério, precisa ter o homem do nosso lado, é, então, assim, é, para mim, essencial ter os aliados, né, enquanto a gente não consegue, infelizmente, caminhar sozinha, né, é, então, eu queria acrescentar esse ponto também, que a Bruna falou, faz um tempo, aí eu fiquei com isso na cabeça, então, homens, ajudem a gente nessa causa. Sim, sem dúvida, se vocês quiserem comentar também, eu tenho uma pergunta, a Sabrina tem outra também aqui no chat, mas, vamos continuar esse bafo de papo, tá bom pra caramba, quer falar, Bruna, vamos lá? Bora. Cara, eu concordo com tudo que a Zuzu falou, simplesmente, incrível, e, realmente, esse ponto dos meninos me ajudarem, é, realmente, era algo, assim, que eu, entre aspas, não precisava, mas, ali, eu vejo como, sim, porque, eu acho que, para você se infiltrar nessa área, você precisa que outras pessoas, ali, te puxem, para, para você conseguir, e, e, até lidar, até com o seu psicológico, também, de, de como é estar ali, né, então, eu acho que, é, assim, enquanto estiver acontecendo, o machismo, assim, mesmo que, não tão visível, a gente precisa continuar falando sobre, até o fim dele, então, eu acho que, é importante, a gente dar, esses focos, assim, tipo, realmente, é chato, nossa, tem, 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 casters nossos, aqui, que fala, assim, apresentadoras, a gente coloca no roteiro, assim, ah, como é ser uma mulher, ela já risca, assim, fala, não quero falar sobre isso, é, anos falando sobre isso, não aguento mais, mas, realmente, é importante, e, são pautas que, a gente deve trazer, porque, também, o cenário game, gamer, é gigantesco, e, e, toda vez, vem chegando pessoas novas, mulheres novas, que, também, às vezes, ah, não tá acostumado com isso, ou chega e, e passa por muita coisa, que nem a Robertinha mesmo, que, que acabou passando mal, não, não pôde vir, mas, ela passou esses dias por um machismo, assim, absurdo, ela postou nas redes sociais, redes sociais dela, e ainda acabou, desculpa, ignorância, o que aconteceu com ela? Que, ela deu entrevista aqui pra gente, o que aconteceu com a Robertinha? Qual que foi o ataque? Conta a Fufa? do, do ataque, que ela postou, ela postou, né, nas redes sociais dela, sobre um, um garoto, que tava na caudela, jogando Free Fire, e aí começou a xingar ela, de vários nomes absurdos, ela postou nas redes dela, e, e uma das contas, eu não vou falar qual conta que foi, mas acabou caindo, e ela era gigante nessa conta, assim, mais de 500 mil, que, que ela perdeu, então, realmente, foi meio punk, assim, pra ela, e aí, era, ela postando sobre, um garoto, que tava xingando ela, durante a live, e aí, simplesmente, derrubaram a conta dela, então, tipo assim, isso acontece direto, né, isso, ela, ela expondo outros machismos, que acabou levando ela a perder a sua conta, mas, você denuncia um crime de ódio, e é denunciado, porque você se posta, não aperteu o crime de ódio, é, é que tem plataforma, que eles regulam, assim, o que você posta, né, eles não regulam, por exemplo, o que você recebe no privado, teve uma vez, que eu postei, numa rede social minha, uma mensagem literal, que eu tinha recebido, absurda, assim, um assédio, descarado, e eu postei, assim, porque eu tava indignada, e aí, eu tomei um shadow ban, eu fiquei sem acesso à ferramenta, aí eu fiquei, e aí eu fiquei, tipo, poxa, assim, eu entendo, tá, você não pode postar, sei lá, certas palavras de cunho muito gráfico, né, porque o cara mandou, assim, um negócio, você fica, eita, né, sim, é, mas, aí você mandar no privado, pode, sabe, tipo, que sacanagem, né, assim, é como a plataforma funciona, aí, a gente acaba sendo, saindo prejudicada, por denunciar esse tipo de coisa, né, já ouvi um monte de gente falando, nossa, numa época que era muito frequente eu receber esse tipo de ataque, eu respondia, porque eu ficava indignada, e eu respondia, expunha, gastava um monte de energia com isso, aí as pessoas falavam, nossa, mas você só fala disso, eu falei, meu Deus, mas eu só recebo isso, eu não aguento mais, sabe, exatamente, aí, com o tempo, você já só, tipo, bloque, né, você percebe, ah, é um seguidor a menos, ah, que se dane, você, bloque, minha paciência, vale a pena pela paz, né, minha paz, e aí você vai pra meditação, o comentário, eu até já tive, eu tenho que fechar a DM, por causa disso, né, sem noção total, totalmente, Thaís, quer comentar esse assunto, eu queria perguntar uma coisa, antes de a gente seguir aqui, nessa parte, olha, comentando um pouquinho, acho que mais o que aconteceu, comigo hoje, que eu acabei ficando bastante tchada, até a Sabrina, que tá aí no chat, tipo, eu fiz parte de uma entrevista, Sabrina me mandou hoje, fiquei muito feliz com a entrevista, mandei pros amigos meus, né, pra eles verem, tipo, quis compartilhar um pouco dessa felicidade, com eles, são amigos meus, todos homens, né, que eu conheci em jogo, que conheço eles mais de 10 anos, desde quando eu era novinha, eu conheço eles, aí, tipo, eu mandei e tal, pra eles verem, e o primeiro comentário foi, nossa, mas desde quando você foi assim, você nunca foi assim, tipo, sabe, aquele comentário te deixando totalmente pra baixo? Jura? Juro. E essa entrevista? Você tá hoje, velho? Não, não, foi outra entrevista, foi outra entrevista. Entendi, entendi. Pô, aqui eu preciso de inimigo. Aí, tipo, eu comecei a olhar, assim, os comentários, tipo, eu só comentei ali por cima, eu falei, não, gente, mas, sempre foi assim, né, que eu quis dizer que eu sempre usei nome em jogo masculino, só pra, tipo, me preservar mesmo. Aí, eu falei, não, mas eu sempre foi assim. Aí, um dos amigos meus falou, ah, não sabia não, pra mim você não era assim. Eu falei, mano, vocês me conhecem, tipo, há 15 anos, como assim, nunca foi assim, sabe? Aí, tipo, foi algo que eu fiquei muito chateada, porque eu pensei, poxa, eles me conhecem há 15 anos. Se dizem meus amigos que estão ali pra qualquer coisa me defender, tipo, eles mesmos caçou de mim, aí, tipo, eu fiquei meio, sabe, que eu fiquei até, tipo, chateada na hora. Eu até ia mandar matéria pra mais pessoas, pra eles verem e tal, tipo, dei até aquela desanimadinha, tipo, eu fiquei triste ao longo do dia, mas, conversei com umas amigas, e elas me explicaram que, olha, se esse tipo de pessoa que é assim, eles não são seus amigos. Tipo, eles só querem a sua presença quando convém. Exatamente. Deixa eu perguntar pra vocês uma coisa, que renderia um outro programa, mas a conversa tá indo, e eu tô surgindo coisas na minha cabeça. Vou pegar um assunto que não sai das redes sociais. Ele tem um pezinho na política, mas não é onde eu vou chegar. Vocês viram o calvo da Campari, não viram? Antes desse animal, e eu vou falar animal mesmo, ele não pode me processar por isso, que você é só um jeitinho carinhoso de chamar esse... Aliás, eles não diz respeito aos animais, coitado dos animais. Os animais não merecem essa categorização. Mas eu fiz um perfil desse rapaz por recomendação de um advogado, que falou que tava preocupado com esse movimento dos homens machistas e tal. Fiz uma pesquisa e tal, publiquei. Eu não imaginava que esse cara ia ameaçar uma atriz no Instagram. E ele virou, tipo, notícia nacional. Pegaram as informações que eu publiquei, copiaram nos portais. Tava uma loucura esse negócio pegando. E aí tem uma dimensão política desse assunto, mas tem outra dimensão que afeta diretamente vocês. Por que vocês falaram a respeito dos chats? E como é que a gente começa a desmontar? E aqui eu não quero lacrar. Eu tô fazendo uma pergunta sincera, porque normalmente isso é perguntado pra homens ou pra pessoas de personalidade. Como é que a gente consegue desmontar esse comportamento? Que é um problema nosso, não é problema de vocês. Esse comportamento machista, porque tem muito conteúdo de aconselhamento e de coach que pega essa frustração masculina, só que ele piora essa frustração masculina. Porque ao invés de ensinar o rapaz que sim, você vai levar fora de mulheres, tem relacionamentos seus que não vão dar certo e que isso não é culpa da mina. Isso é como é a vida. A vida é assim. As pessoas casam, as pessoas se divorciam, eventualmente as pessoas traem umas às outras. E são coisas normais. Mas eu queria que vocês falassem um pouco mais a respeito disso. Vai lá, Zuzu. Eu tenho muito repertório sobre isso, cara. Nossa, eu estudei. Assim, eu gosto de me considerar uma estudiosa do comportamento, né? Eu cheguei a fazer faculdade de psicologia. Então, eu olho um negócio desse e eu falo... Acende todos os seus alarmes, né? Freud explica. Não, mas brincadeiras à parte, o que você falou? Nossa, mas qual que é a solução para esse problema? Mas, assim... Esses grupos, assim... Hoje em dia, estão nesse movimento Red Pill, né? Que eles são um movimento que é frustrado, né? Com mulheres. E aí... E aí, para lidar com isso, eles direcionam a agressividade às mulheres, né? Que nem esse cara do... Do Campari, né? Ai, mas eu sou o maioral. Ela tem que se esforçar para me conquistar. Ai, mas eu vou tomar meu Campari no outro... Ai, gente, isso é um negócio tão... Tão over, sabe? É só você saber conversar, se comunicar, sabe? Mas sabe qual que é o problema? O problema são... Fale oi. Fale oi para a pessoa. Começa aí, né? Nossa, não. Depois eu conto uma fofoca. Mas no off, depois da entrevista. O... O que que acontece? Esses homens, eles ficam reclusos em grupos, né? Assim, a gente chama... Tem o grupo que a gente chama de incel, né? Que eles já se juntam, principalmente em fórum anônimo ou em grupos em que eles mesmos, eles ficam entre si reforçando esse tipo de comportamento. Então, um fala uma coisa, o outro vai lá e reafirma, porque ele pensa igual, né? Então, nesses grupos, eles vão se reforçando esse tipo de comportamento e, de vez em quando, traz para fora. E aí, quando traz para fora, é que a gente vê esse tipo de atitude ridícula, porque só faz sentido dentro desse grupo. Em sociedade, não faz sentido. Né? Tipo, em sociedade, a gente entende que, pô, tem relacionamentos que dão errado, né? Tem mulher que é vacilona mesmo. Tem mulher que é vacilona, mas não é toda mulher. Assim como não é todo homem, igual eles adoram falar que não é todo homem, né? Então, qual que é o problema? O problema é esse ficar se reforçando, né? Esse pensamento machista. A gente, eu gosto sempre de observar como um grupo de homens que tem um machista, né? Ele vai se colocar como um alfa, né? Nossa, já passo os exemplos na minha cabeça. Ele se coloca como um alfa e aí os outros homens, eles ficam malucos querendo se afirmar para ele. E eu fico, tipo, gente, sabe? Eu entendo que você gosta de mulher, assim, não querendo fazer nenhum tipo de comentário homofóbico. Deus me livre, né? Longe disso. Inclusive, vá ser feliz, meu filho. Então, é que eles, dá para perceber como eles só gostam de outros homens. E aí eles direcionam o ódio para as mulheres. Então, entende, é um negócio que não faz sentido, sabe? Eles colocam a mulher como um objeto. Eles almejam se relacionar com a mulher só de uma forma objetificada, né? E o fascínio deles, a admiração deles é para outros homens, né? E isso daí eles ficam se reforçando entre si. Então, qual que é o problema? Qual que é, para mim, a solução? Quebrar esses grupos, sabe? Tipo, a pessoa precisa saber se relacionar. Fazer uma terapia para saber lidar com frustração? Sim, né? Então, ao invés de ficar reafirmando esses comportamentos absurdos, né? Tipo, aonde, sabe? A mulher é culpada pelo quê, sabe? Ela não fez nada, entende? Ela só te deu um fora. Acontece, meu filho. Acontece. Então, assim, pelo que eu observo desse tipo de comportamento, me considerando uma estudiosa, assim, esse daí que é o problema. Não sei se vocês concordam, meninas. Não, eu concordo totalmente. Eu vou contar que teve uma vez, há muitos anos atrás, tipo, hoje eu demoro, né? Demoro o narrador da Rita. Mas há muitos anos atrás, tipo, eu saí com o rapaz, ele me chegou para sair. Então, tudo bem, né? A gente foi, foi jantar, tudo tranquilo e tal. Aí o garçom veio trazer a conta, aí o garçom falou, ah, tem um valor separado. Aí eu falei, não, tudo bem, pode dar um valor separado, eu pago minha parte. Nossa senhora, para quê? Porque eu falei que eu pagava minha parte. menino, depois ele deu um show. Você está brincando, você é praticamente um sketch do Porta dos Fundos sobre rachar, é tipo, o nome daquele cara, o que que não rachava a conta? Era o Caio, não, não é o Caio Blanco, tadinho, eu entrevistei ele outro dia, não tem nada a ver com o Caio Blanco. Eu sei de quem você está falando, eu não vou falar nomes para evitar processo. É, não, não, vai processar pelo quê? Eu estou narrando o negócio, pô, é o Caio Castro. É, não, para você ver, hoje em dia eles se dividem entre o que quer ser o que paga a conta e entre o que não quer pagar a conta, então o que a gente faz, cara? Não, e o negócio que o cara não para para pensar, querido, se você quiser pagar a conta, você já avisa, você já avisa antes, que o capitalismo está numa crise ferrada, então se você quiser pagar, você paga, assim, só vai. Beleza, só vai, eu não estou nem aí com esse negócio de dinheiro. Agora, a Thaís vai lá, já fala que vai rachar a conta, o cara ainda vai dar show? Nossa, ele ficou bravo, falou não, porque fui eu que te chamei para sair, que eu que vou pagar a conta, que isso, aí tipo, eu olhei para ela e falei, mas qual que é o problema? Pô, te livrei de metade de uma conta. Ah, eu deixaria ele pagar, assim, você quer tanto assim, Nossa, eu acho que pelo show, você fala assim, você fala assim para ele, paga a conta, e ainda vou pedir o chocolate mais caro, que é para você largar muito, seu otário. Mas, tipo, dessa vez eu fiquei assim, eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, se chama para sair, reclama que a conta ficou cara, que ele vai pagar sozinho, se divide, reclama que está dividido, mas nem tem mais, que eu sei. não tem como a gente vencer, já assim, sempre vai ter algo para reclamar, então, muita luta, a gente tem que aprender, tanto a gente tem que aprender a lidar, quanto eles têm que aprender a lidar, acho que mais eles têm que aprender a lidar, porque a gente está aqui de boa, então, enquanto isso, eles estão sofrendo, porque eu apareci uma breja, e ele estava tomando campari, então, você vê, o negócio é um nível, um nível que está. Eu juro que eu tentei fugir desse assunto, mas eu não aguentei, vai lá, eu acho muita graça. É complicado, porque a Azuzu falou muita coisa, que eu queria falar, e não tinha coragem, principalmente em relação aos fóruns, a gente já, nossa, a gente já teve muito problema, em relação principalmente a streamer, e receber coisas, em meio, em números, porque esses fóruns, eles vão atrás, das vidas das pessoas, que eles querem, e vão a fundo mesmo, quem destruir a vida da pessoa, só por ela estar existindo ali. Exato, exato, nossa, já, da minha ex novamente, já, né, já viram várias questões, assim, dela, de CPF, tipo, um bagulho meio absurdo, assim, e, e uma de, acho que foi uma das nossas casteres, assim, tipo, na última BGS, também, já, já, sabe, e é uma coisa, assim, de ameaças, né, então, acaba sendo pior ainda. Exato, então, tipo, é uma coisa, assim, que a gente sempre tem medo, assim, e receio de falar, mas eu acho que o que é mais absurdo é ver, porque essas coisas acontecem, mas é uma coisa muito fechada, né, são grupos muito fechados, fóruns extremamente impossíveis de entrar, só que quando você acaba expondo isso para outras pessoas e falando isso de uma forma tão natural em podcasts, né, só que de uma forma meio que escondida, assim, com palavras diferentes, mas que no final acaba sendo até a mesma coisa, é, tipo, preocupante pra caramba, e principalmente quando você entra, assim, em chat de live das meninas e tal, você começa a ver ou ler algumas coisas que, sabe, é pesado, é muito pesado, então é bastante preocupante, assim, ter pessoas que levantam essa bandeira de forma exposta e acaba, sei lá, destruindo tudo que a gente tentou construir durante o tempo, assim, de, né, evitar esse tipo de coisa, evitar certos tipos de comentários, aí você vem e quebra tudo de novo, aí volta do zero, então é por isso que, infelizmente, é um assunto meio chato de ficar falando, mas normalmente é um assunto que a gente precisa ficar falando até que realmente acabe de uma vez, né. Última pergunta, gente, da nossa querida Sabrina, chega de florzinha e chocolate, né, como seria o dia da mulher e de todos os outros também ideal pra vocês? Perguntinha final só pra fechar. Quem quer falar? Um jantar, sacanagem. Um jantar em que ele pague a conta. Um jantar incrível, quero chocolate sim, quero flor, é só brincadeira. Quero jantar conta, quero pix. Exato, pix, né, principalmente. Mas eu acho que, assim, o cenário ideal é que todas as mulheres sejam inclusas em todos os assuntos, não importa se é game, se é esporte, se é, não sei, qualquer coisa. Mas é ter essa igualdade, assim, só que a gente não precisar ficar batendo nisso toda vez, batendo nessa tecla e falando sobre isso e falando e falando e falando. Isso que seria o ideal pra gente, eu acredito eu, assim, é não ter que ficar falando e sim ser algo natural e que todos realmente acabem aceitando que a mulher tem que receber o mesmo do que o homem, já que ela executa a mesma função. As mulheres tem os problemas delas, mas executam da mesma forma que os homens, enfim, eu acho que esse é o meu ideal. Olha, eu adoro flor, adoro chocolate, inclusive tô aceitando chocolate, principalmente. Alô, Vitor? Eu acho que o ideal pra mim seria, tipo, não lembrar só de mim no dia 8. Tipo, lembra no resto do ano também, não tem problema. O dia da mulher não é somente um dia, ele é todos os dias, aquele dia que a gente tá correndo, tá batalhando, tá indo atrás do nosso, tá conquistando cada vez mais o nosso espaço. Esse é o nosso dia a dia, é correndo atrás, é mostrando que sim, somos iguais, não, não somos diferentes e se o homem pode narrar e narra muito bem, uma mulher também pode narrar e vai narrar muito melhor que o homem. Então, não tem que existir esse comparativo, ah não, é somente em março que a gente vai reconhecer, que a gente vai lembrar, que a gente vai chamar pra publi, pra campanha, enfim. Tem o ano inteiro, não tem somente o mês. Sem dúvida nenhuma. Ah, e agora sobrou pra eu falar, elas já falaram tudo, né, que absurdo, né? Não, eu concordo completamente com o que as meninas falaram, né? Eu acho que pra mim o dia da mulher ideal seria realmente ele ser todo dia, não quero chocolate um dia só, quero todo dia. Tem verdadeiras a prática, né? Bolsa chocolate, é isso que eu quero fazer o que a gente quer. Não, a gente quer reconhecimento, a gente quer ser vista, tanto quanto eles veem os homens, colocam eles em posições de destaque. A gente também merece uma posição de destaque. A gente também é especialista nas nossas áreas, né? E... É o que a gente falou no meio da conversa, né? Chamar a gente pra falar sobre outras coisas, sobre as coisas que a gente é apaixonada. Porque, acima de tudo, a gente tá aqui porque a gente é apaixonado por uma coisa. Ela é apaixonada pelo casting. A Bruna é apaixonada provavelmente pela profissão dela, que precisa ser empresária. Não só isso, né? Mas a gente é apaixonada por muitas coisas. Eu é apaixonada pelos meus joguinhos e eu quero ter esse direito. Eu quero ter o meu espaço pra eu poder ser apaixonada pelo que eu quiser sem ser hostilizada por isso, né? A gente quer aparecer, a gente quer estar nos lugares sem ser vista como um objeto. A gente quer ser um igual, né? Então, acho que pra mim o dia da mulher ideal seria isso. Mas pode ter florzinha de chocolate? Pode, né? Porque a gente não rejeita um romantismo antigo, né? Assim, clássico. Todo mundo gosta de carinho, né, gente? Pode ser carinhoso. Não tem problema. Eu sou romântico também, né? Nossa, depois eu vou contar a fofoca pra vocês também. O duro é que eu vou seguir aqui na live. Me manda, Zuzu, depois a fofoca pra Sabrina. Eu vou contar pras meninas. Vamos entrar lá no Discord. Entra lá no Discord que vocês acertam. Gente, muito obrigado pela conversa. Teve alguma coisa que eu não perguntei que vocês queriam acrescentar? Pô, eu falo muito. Não faz uma pergunta dessa. Empresas de chocolates. Ouçam essa menina e mandem chocolates pra ela. Sim, vamos fazer publi. É isso aí. Vamos fazer publi. Vamos fazer publi. Manda pra Bruna que ela manda pra mim. Alô, Lauro. Lauro, vem cá. Lauro, vem cá. Muita publis. É isso. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Um beijo. E é o que vocês falaram mesmo. Dia das Mulheres não é hoje. Dia das Mulheres é todos os dias. É um clichê. É o homem branco fazendo homem branquice aqui. Mas nós gostamos muito de vocês. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Pedrão. Obrigada. Valeu, gente. A gente vai seguir mais um pouquinho aqui na live, gente. Quero agradecer muito a presença delas aqui. Foi uma entrevista super bacana. Deixa eu só fazer aqui o giro de notícias muito rápido. Pra gente gerar uns cortes aí pra vocês aqui. Muito obrigado a todos vocês. O Big Festival tem recorde de inscrições de jogos com mais de 50 países participantes, diz o evento. O Big Festival, o maior festival de games, criação de negócios, networking da América Latina, anunciou que a edição de 2023 recebeu o maior número de inscrições de jogos independentes da história do evento. Foram 626 jogos inscritos de 55 países diferentes, estabelecendo um novo recorde do Big. Os melhores games serão destacados durante o evento em diversas categorias, com a possibilidade de receber até prêmios em dinheiro. São diversos tipos de jogos de diferentes plataformas, entre games inéditos e títulos mais publicados. O diretor do festival, Gustavo Steinberg, celebra a marca e destaca o crescimento do festival nos últimos anos. O Big não para de crescer e atrair cada vez mais desenvolvedores de jogos para o festival. Esta já é a terceira edição consecutiva em que o número dos inscritos atinge um número recorde. Então é essa boa notícia aqui. Eu já critiquei bastante o Big no passado, acho que eles deviam voltar a abraçar os índios e que bacana que eles chegaram nessa marca aqui de jogos inscritos. Gente, vamos seguindo aqui com as notícias. O Hideo Kojima passou a valorizar mais os seus trabalhos anteriores, galera. Está revendo um clássico. Ele voltou a apreciar os seus trabalhos anteriores com o Metal Gear Solid. No Twitter, o designer Hideo Kojima relembrou o seu clássico de 5 milhões de unidades vendidas com o Metal Gear Solid de 98. O jogo que mudou os games de stealth no mercado. Ele disse que reviu esse clássico e que está pensando em refazer outros. Teremos remake a caminho? A ver. Até recentemente eu odiava ver meus trabalhos anteriores. É assustador ou melhor. A evolução dos games é tão rápida que os antigos parecem inferiores. Tenho vontade de recriar detalhes desses jogos. Nunca assisti a alguns antigos ao vivo recentemente. No entanto, pude assistir hoje aos comentários do Metal Gear Solid 1, do meu irmão mais novo. A partir daí, continuo observando o passado com Metal Gear Solid 2, Policenauts e Metal Gear Solid 3. Ele postou em japonês. A gente fez uma tradução rapidinha lá no Drops de Jogos. Vamos então aqui para o pessoal lá do Combo Infinito e falar um pouquinho dos jogos de março da Xbox Game Pass. Incluem Guilty Gear Strive, Valheim e mais. Na terça-feira, dia 7 de março, a Microsoft divulgou os novos jogos que serão lançados em março no Xbox Game Pass. Ao todo serão seis novidades, sendo um dos principais destaques Guilty Gear, Strive e jogos da franquia Dead Space. Ainda Valheim, famoso jogo do mundo aberto de sobrevivência. Junto desta notícia, também houve o anúncio de jogos que vão deixar o Xbox Game Pass no dia 15 desse mês. São esses. O Fórmula 1 2020, Goat Simulator, Kentucky Road Zero, Marvel's Guardians of the Galaxy, Parasite Killer, Undertale, Young Souls, Zero Escape The Nonary Games. Poderão ser adquiridos por 20% de desconto na loja da Microsoft antes da retirada desse game. Então, a gente tem que ficar bem atento. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando. Temos aí também notícias sobre Call of Duty. Terá o mesmo conteúdo no Xbox e na PlayStation garante. O chefão da Xbox, que é o Phil Spencer. A polêmica envolvendo a disputa pelos direitos da franquia Call of Duty segue movimentando PlayStation e Xbox. De acordo com o Phil Spencer, chefe da divisão dos jogos do Xbox, a franquia líder de vendas na indústria dos videogames seguirá nos consoles PlayStation. Além de garantir lançamentos na mesma data em todas as plataformas, o chefe da Xbox disse no podcast Xbox On que o conteúdo dos próximos Call of Duty será o mesmo nos consoles do Xbox e da PlayStation. Para quem não sabe, a Microsoft fez a aquisição da Activision Blizzard, que é a maior da história. E isso está gerando aí alguns atritos, justamente com a Sony, que tem o maior sucesso aí com Call of Duty. Temos aí uma última notícia sobre Fortnite do pessoal do Terra Game On. Fortnite, nova temporada, começa em 10 de março. Intitulada Fortnite Mega, a temporada terá Carpatif na cozinha entre os personagens. Vamos ver aqui o vídeo. Esse aí é o vídeo do Carpatif. A segunda temporada do capítulo 4 de Fortnite tem data para começar. 10 de março, segundo teaser divulgado no Twitter oficial do popular Battle Royale da Epic Games. O teaser, como você confere abaixo, traz o novo personagem Peixe, mas com traços realistas ao icônico Peixoto. O novo chefe é a carpa-chefe de cozinha e deve ser um dos integrantes do passo de batalha da segunda temporada de Fortnite, capítulo 4. No Twitter, a Epic também informou que o jogo ficará fora do ar no dia 10, sexta-feira, às 4 da manhã, para a preparação do lançamento da nova temporada. É isso, meus queridos. Muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso News Games. Para a gente conseguir seguir aqui. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Vida longa e próspera, galera. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou. Até mais. Tchau, tchau.